Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vamos Jogar Giant Citizen Kabuto, aqui com a Elite Clássicos, meu nome é Wayne Glendower. No episódio de hoje, eu vou ter que fazer uma review um pouco negativa desse jogo. E... É, espaço, corre. E... Seguinte, eu vou ter que começar com um contexto, que é quase uma reclamação. Então, eu tive que refazer meu save algumas vezes por causa de problemas com o PC. Que não é uma coisa das mais agradáveis de ficar falando e tal, porque é uma coisa bem... Ah, tá ruim. Parabéns. O que a gente tem a ver? Não muita coisa, exceto que entra na parte da review. Imagina o seguinte, esse jogo é um jogo divertido. Ele ainda é bastante agradável de jogar, ele tem uma historinha que você dá risada, etc e tal. Mas, ele tem um problema. Ele teve um design bem ruim. O que eu quero dizer com design bem ruim é... Imagina o seguinte... Eu tô com alguma coisa... Não, não estou com nada. Ah... Vocês vão ver pela minha barra de vida qual é o problema, muito em breve. O problema do design bem ruim é o seguinte... Eu sou um... Godzilla, né? Só pra facilitar o entendimento. Facilitar muito, muito rápido o entendimento. E eu estou apanhando igual um condenado. Sabe... Ah, mas você está em volta de um monte de bicho, etc e tal... Blá, 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 blá... Sim, porque... O problema dessa tela é o seguinte... Vou ter que dar um retry, óbvio. O problema dessa tela são os turrets. Eu estou tentando me livrar deles. Da maneira mais eficiente possível. Porque vamos lembrar... O Godzilla não pode nadar. É, eu tomo dano. Se eu simplesmente cair na água, eu tomo muito dano. Não pouco dano. E... Cara, eu sou um monstro gigante. Eu não deveria ser um pouco mais imune a... Ai, meu Deus. Ok, agora eu vou ter que destruir tudo isso aqui. Então, eu tomo horrores de dano. Só pra poder passar da tela. Então. Eu não regenero tanto HP quanto eu gostaria. Ou quanto seria ideal. Pra essa tela. Né? E qual a graça de ser um monstro gigante se você não pode ser apelão? Né? Então esse é um dos problemas desta parte. O problema do jogo, entretanto, é o seguinte. Ele é muito... Muito repetitivo. É uma coisa que você não percebe quando você... Tá fazendo a primeira vez. Né? No máximo você se irrita um pouco com as corridas da Delphine. Minha nossa. Elas são péssimas. Mas quando você precisa mesmo... É... Refazer o jogo e o save. Porque... Coisas horríveis aconteceram com o seu computador. Algumas vezes. E os backups que você fez. Porque... Depois da primeira. Você aprendeu a fazer backups. Não estão funcionando. Bom, então você tem o problema de... Ter que refazer o save três vezes. Né? E refazer as corridas. Minha nossa. Eu nunca mais quero ter que fazer aquilo. Na vida, se possível. Sabe? É... Mas eu não tenho muita opção agora. Eu só quero terminar de gravar esse projeto. Porque... Realmente ele... Deu muita dor de cabeça por motivos... Errados. É um jogo bastante divertido, como eu disse. Mas é pra você jogar uma vez. E é cheio de bugs. Então... Isso também me agrada. Mas ao mesmo tempo... Já tá começando a cansar um pouco. Porque as coisas não estão mais funcionando. Eu dependo dos inimigos estarem em um determinado range. Pra poder me alimentar. E pra poder me salvar. Eu dependo dos inimigos não me baterem de determinada maneira. Eu dependo de coisas estarem em posições favoráveis. Pra que eu possa me dar bem. Saca? Claro. Eu posso simplesmente correr pra caramba. Posso. Mas... De novo. Tem turrets. Eu não consigo me livrar dos turrets. E aí é que tá. Eu tive quatro corridas com a Delphi. Pra poder fazer. Todas elas foram a mesma coisa. Só que diferentes flavors de chatice. Aqui com o Godzilla. Eu tenho que ir quatro vezes também. A mesma coisa. Eu tenho que pegar inimigos específicos. E devorá-los. E é só isso. E eu vou usar uma técnica que eu não gostaria. Que é simplesmente correr pra caramba. Nessa tela. Porque não tem muita opção mesmo. Se eu ficar eu vou morrer. Ou de um monte de tiro. Ou dos turrets. Isso não é feliz. Né? Tudo bem. Vão vir poderes mágicos mais fortes. Blá, 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 blá. Vai, mas... Cara, precisa de quatro telas pra isso. Como lerdo você quer fazer esse jogo, saca? É um jogo sobre libertar um bando de alienígena cabeçudo. Dos carinhas do mal que odeiam bem. Ninguém liga. Só foi legal porque é engraçado. Porque você resolveu colocar um monte de gente empugada. É só isso. De resto, sua mecânica é jank. Ela é torta. Ela é troncha. Ela não funciona direito. Saca? Eu espero muito que as coisas melhorem comigo tendo mais poderes. Mas... Eu ainda tô tomando muito dano. Eu não consigo matar os inimigos que estão na minha frente. Saca? A corrida de Jetski também não foi boa. O RTS... Putz, legal, mas... Cara, eu queria um minimapa. Eu queria saber onde estão meus recursos. Especialmente os Smarts. Eu queria saber onde estão coisas que vão ser absurdamente necessárias para que eu continue a fazer o RTS. Sabe? Fazer a tela que você quer que eu faça. E as coisas não funcionam muito, muito bem. Por exemplo, tô tentando clicar num carinha. Não vai. Ele está na minha frente. Não vai. Saca? É uma coisa meio Graphic Adventure em que eu preciso achar o pixel certo ou uma hitbox razoável para poder fazer funcionar. Outra coisa. Eu não posso comer enquanto eu ando. Outra coisa. Todos os mapas, eles são muito lerdos. Eles são muito grandes. Ah, mas é porque imagina-se que você uma hora ia fazer com Kabuto. você tem acesso ao Jetpack, você tem acesso ao Turbo da Delphi, blá, 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 blá. É lerdo. Vocês não estão entendendo. Ainda assim, é muito lerdo. E eu não consegui com o Cheat Engine melhorar a velocidade de movimento, senão eu teria feito com o Cheat Engine alguma coisa mais salubre. Saca? Ó, eu tô aqui apanhando para um monte de turret. tudo porque eu preciso vir aqui e pegar esse Smarty. Que, de novo, Pixel Perfect. Se eu não pegar no local correto, eu simplesmente não pego. E eu tenho que correr. E desviar do carinha que tá me jogando um míssil. Você matou meu Smarty? Não, não disse que você matou meu Smarty ou vou ter que voltar lá ou então perdi o Smarty. Cara, você não tá ligado. Eu não posso perder o Smarty. Isso vai me trazer muitos problemas. Então, é, é um jogo muito divertido de se jogar uma vez. Apenas uma vez. Não jogue mais que isso. Não vale a pena. Saca? É, infelizmente, eu tenho que dizer, é um jogo bastante engraçado, bastante zoeiro, bastante divertido de ver algumas coisas, mas não é um jogo bom, assim, pra repetir. Ele é um jogo bom pra uma vez e acabou. Né, como eu estou dizendo. Porque o que que acontece? a coisa mais importante pra jogos são duas coisas. Um, você poder jogar o jogo. E sim, isso é muito importante porque conforme a tecnologia vai avançando, as coisas simplesmente vão ficando mais e mais cagadas. Né, elas não vão melhorando. Os sistemas modernos, muitas vezes, eles quebram os jogos e você precisa de patches, assim, em cima de patches, em cima de patches, pra poder consertar coisas que na época não eram um problema. Mas agora são porque, bom, você tem uma placa de vídeo muito mais OP que deveria resolver o seu problema, sabe? É estranho, mas eu adoraria se a tecnologia tivesse padrões. Ela não tem, né, infelizmente. Isso é só, tipo, um sonho maluco. Tá, beleza. E a segunda coisa mais importante pra um jogo é ele ser divertido. É um pedaço de entretenimento. É pra você ficar mais de boas, pra você ficar, relaxar e, tipo, ah, que divertido, legal, gostei e tal. Quando um jogo consegue fazer isso, perfeito. Você pode jogar ele independente da época, independente do ano, ele vai continuar bom. Tem jogos que eles conseguem fazer isso, não importa a época, mas eles conseguem fazer isso apenas para uma vez. Esse é o caso do Kabuto. Ele é muito divertido uma vez. Mais do que isso, principalmente em sequência, e você vai ter uma experiência muito diferente. Diferentemente de GTA San Andrés, ou GTA Vice City, por exemplo. Se você pegar e simplesmente quiser jogar, você vai ter uma experiência bastante agradável, não importa em qual época você jogue. Se você quiser jogar de novo, vai continuar agradável. Por quê? Porque são jogos que, além de serem divertidos, eles têm o famoso fator replay. Legal. Isso é ótimo. Nem todos os jogos podem ter fator replay. Esse é um deles. não é. Putz. Warning nisso lockdown. Ai, meu Deus. Vocês não sabem o quanto difícil está essa tela. Sem brincadeira, gente. Porque, assim, é muito bicho. Isso, vão lá. Vão lá, minhas crianças. Matem. Crianças nunca... Eu não apoio o trabalho infantil porque crianças são péssimas trabalhando e fazendo trabalhos. Então, é. Na verdade, porque é moralmente errado ir contra a lei. Mas, também tem essa piada de humor bem maldoso que, sim, crianças são horríveis no trabalho delas. Ai, é tão bonitinho o desenho que minha filha fez. Não, é feio pra caralho. Você tem que mentir pra ela e dizer que está bonito pra poder incentivá-la a melhorar. Né? Mas, não, está feio pra caralho. Tem muita coisa feia pra caralho, né, gente? Ô, porra. tá. Com isso, é o suficiente? Diga que é o suficiente. É, é o suficiente. Maravilha. Eu posso terminar essa missão. Putz, cara, é, é meio... Por que? Cara, It's still more evil smarties. Essa já é a quinta missão que eu estou fazendo a mesma coisa. E que não muda. E que eu não ganho mais poderes. E que eu ainda vou ter problemas porque o Kabuto... Putz, eu não vou dizer que ele bate igual um macarrão molhado, mas... Ele não mata em um Hit. É uma coisa completamente diferente do que eu esperaria. Da porra de um Kaiju. Saca? É um Godzilla. Por que esta merda não funciona? E aí trouxe centos mil turrets para piorar a minha vida. Saca? Então é um jogo bastante repetitivo. Bastante repetitivo mesmo. Recomendo todo mundo jogar se estiver bem barato e se você tiver afim de zoar um pouco. Mas não recomendo jogar demais. Ou se você for jogar várias vezes dê um bom intervalo entre as jogatinas. Por exemplo, jogue hoje e jogue de novo ano que vem. Não queira jogar de novo daqui a dois meses, três meses. Porque você vai ter uma experiência muito ruim. Que no caso foi a minha. Então infelizmente eu não... Eu vou compartilhar isso porque é uma informação relevante. É bastante importante. que merda de estrutura é essa? E por que ela é indestrutível? Não sei. Vou tentar... Cara, o jogo mente pra mim muito forte. Ele... Ah, usa seus golpes de adrenalina que matam... Destroem estruturas em um só hit. Lies! Não destrói! Tem que dar pelo menos dois hits pra poder destruir. E tem uma diferença. Você ter que dar dois hits mesmo com o cabuto mesmo ele sendo absurdamente resistente significa você estar mais exposto a fogo inimigo. Isso não é bom. Agora a situação tá um pouquinho mais controlada porque não tem 20 milhões de turrets querendo me matar. Querendo meu couro. Mas ainda tem inimigo pra caramba que se eu não tomar cuidado eu vou morrer. E de novo isso derrota o propósito de eu ser um fucking Godzilla. Eu quero destruição e sangue. Não ter que ficar me escondendo porque de repente tem 20 mil carinhas com metralhadoras. Não eu quero passar por cima todos os 20 mil carinhas com metralhadoras. Enfim. Essa é a crítica que é o jogo gente é putz eu vou morrer. Isso também é mega outra bruxante porque eu imagino que ali dê pé pro cabuto mas não dá e eu morro. Gente é madrugada é eu tô gravando nesse horário porque realmente eu não tive tempo é aconteceu muita coisa muita coisa mesmo se eu entrar em detalhes não só eu vou incomodar as pessoas como são detalhes muito pessoais então eu vou encerrar por aqui e eu vou tentar gravar o máximo que eu puder nesse fim de semana pra ir andando a série e tal daqui em diante eu não conheço os mapas então vai ser divertido jogar de novo mas até aquele momento tava muito chato ter que refazer o save e fazer a mesma coisa pra sempre pra sempre pra sempre eu espero que mude um pouco até lá eu vejo vocês no próximo episódio fui Tchau 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 Tchau